Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Tem pessoas que não tem nenhum senso. O Papa consagrou a Rússia e a Ucrânia, o Imaculado Coração de Maria, mas tem pessoas que estão querendo polemizar com isso, ganhar likes através de fake news. Estão falando, pasme você, que o Papa citou o Paxamamba, um povo que não entende sobre o magistério da igreja e só sobre política quer somente lacrar. Aqui, além de mostrar no site, notícia no site, a ser digital, vou deixar uma parte de uma homilia do Monsenhor Jonas explicando o ocorrido. Terra do Céu, na consagração de Rússia e Ucrânia, é um hino eslavo e não uma alusão ao Paxamamba. É um hino monástico que tem há muito tempo. É um monástico bizantino eslavo, que significa praticamente a união do céu e da terra, que podemos contemplar em Maria, assunta ao céu com o seu corpo. E disse quem disse isso, foi o diretor do discatério para a comunicação da Santa Sé, o André Tornielli. Então, para vocês, eu vou deixar uma parte aqui da homilia do Monsenhor Jonas explicando isso, porque é uma coisa absurda. Essas pessoas, em vez de rezarem junto, elas querem polemizar. De fake news, já basta a mídia partilhar contra a igreja. Já agora, fica esses sismáticos compartilhando também essas coisas. Pois bem, assistam este trecho. O que ele faz? Lembro, umas palavras. Aqui. Por isso, acolhei a mãe esta nossa súplica. Vós, estrela do mar, não os deixeis naufragar na tempestade da guerra. Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação. Vós, terra do céu, trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus. Esta terra do céu está entre aspas. Ou entre aspas. Por quê? Aí que interpreta essa terra do céu, a Pátia Mama. Tem um vídeo aí, de uma pessoa muito inteligente, muito capacitada. Que está interpretando o que o Papa fez. Agora, o que é essa terra do céu? Por que está entre aspas? Porque foi tirada de uma oração. Então, vós, terra do céu, trazer de volta ao mundo a concórdia de Deus. A expressão terra do céu, é retirada de um hino monástico, bizantino, eslavo. E significa poeticamente a união entre o céu e a terra. Que podemos contemplar em Maria, que subiu ao céu também com o seu corpo. Portanto, de um hino monástico, bizantino, eslavo. Mas tem gente que tem tanto preconceito contra o magistério da igreja. Se acha superior ao Papa. Aquele que ocupa a Santa Sé, porque não é só ele. Nenhum Papa tentou pedir a Nossa Senhora. Nem João Paulo II, nem Paulo VI, nem João XXIII, nem Papa Francisco, nem Papa João Paulo II, nem Bento XVI. Todos os Papos estão errados. Só nós que sabemos o que deve ser feito ou dão. Eu uso dessa veemência, porque eu vou te contar. Irmã Lúcia é católica. Ela disse que a consagração feita pelo Papa de São João Paulo II, em 1984, corresponde ao apelo de Nossa Senhora. Mas tem gente que não atende. E são os cismáticos que fazem isto. É gente com espírito cismático. Pessoas que não são católicas. Como se o Papa não soubesse. É só você que sabe. E essas pessoas seguem os gurus, os mestres da internet, que estão pulando por aí. E tem gente que acha que eles são os tais. Nós temos que seguir a igreja. Tem sim o magistério da igreja. E nós temos que agradecer o Papa ter feito. Esta consagração ao Imaculado Coração de Maria. Uma oração tão bonita. Ou nós não somos católicos. É aquilo que se diz popularmente. A pessoa quer ser mais católica do Papa. É como se a igreja tivesse acabado. E eu e aquela turminha. É que sabemos. Ah, porque nós seguimos tal linha. De tais dissidentes. De tais cismáticos. Que não estão unidos. Nem é o cardeal. Nem é o Papa. Então siga. Tem gente que... São as sede-vacantistas. Quem são os sede-vacantistas? São aqueles que dizem que o último Papa foi Pio XII. De lá para cá, a sede de Roma está vacante. Não tem Papa. Todos os cardeais, bispos, ordenados. São todos inválidos. Todas elas são inválidas. Eu vou dizer isso porque está assim, ó. São os radicais. Aqueles que sabem tudo. Aí precisa ser católico. Tem gente que é destes tais. Que dizem que esta missa aqui. Ela é heretizante. Que é pecado assistir a essa missa. Tem gente que diz que é pecado assistir a essa missa. Só pode assistir a missa tridentina. Eu celebro a missa tridentina. Mas só faço questão de ser braço da missa. Porque eu quero mostrar minha comunhão. Com o episcopado. Com o Papa. E o episcopado do mundo inteiro. Os católicos do mundo inteiro. Eu fui... Eu fui...